Quase que eu morri na Claymore Pegou o HS lá Pegou o HS daqui Cadê o cara aqui? Cadê? Isso é louco, Tonelada Isso é louco, cara! Sai! Sai, desgraça! Sai, desgraça! Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tonelada Com 1000kg por FPS pra vocês O dia de hoje, gurizada, é novamente Free For All, eu acho que O modo que vocês mais assistem aqui no meu canal Mas é porque é o modo que eu mais gosto, né, cara? O modo que eu mais Me sinto bem, tá ligado? Então, tamo junto, gurizada! Vamos que vamos nessa gameplay aí hoje com a K Com a skin de metal, nova skin de GP Super foda! Vamos que vamos! Os hit aqui pelo menos Tá contando hoje pra mim, então Dá pra dar uns cliquezinhos, velho Opa, sai, 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 condenado Double kill aqui, ó Skillzera, velho Tem um cara ali, ó Sai, levanta, seu porra Como é que vocês estão, velho? Vocês estão bem? Porque eu tô maravilhindo, cara Maravilhindo, eu tô muito feliz Ok? Não com o All Face Com outras coisas, então Show de bola, cara Vamos show de bola Eu vou transmitir a alegria pra vocês novamente no All Face Não sei se eu vou conseguir, né, cara? Porque o All Face não tá tão bom assim Mas tudo bem Vamos aqui com minha conta full GPzinha Porque eu amo minha continha O cara tá ali parado Já tomando a cabeça Foda-se O outro tá ali, ó Levanta pra tomar HS Isso aí Levanta pra tomar HS, moleque Pode ficar parado não Você tem que levantar pra tomar HS E foda-se o jogo Opa Quer ir atrás de mim? O que é isso? Olha ele lá Opa Opa, tudo bem, filho? Tô aí, primeiro aqui Free Foral, motel O mapa motel Se você já curte o canal Já deixa o teu like aí Ajuda bastante na divulgação E no crescimento, beleza? O cara batando o respawn pro A gente acaba já tirando a cabeça ali, ó Opa Opa, opa, opa Pera aí, pera aí Calma Calma, não tá? Nossa senhora Matou o cara Eu tô muito ruim, velho Eu tô muito ruim, mas tudo bem O que vale a gameplay O que vale é o entretenimento E não pegou a HS Agora ali pegou E tem um cara aqui Opa O que é isso? Ah, de costas Beleza Show de bola Vamos que vamos Nessa gameplay aqui com a K 103 de metal, cara Essa K que é muito linda, velho Opa, tá campeonando Eu não quero saber se eu vou dar a HS, beleza? Eu vou tentar ganhar essa porra, tá ligado? Eu acho que eu vou Calma Cara, o Zito tá pegando muito bem, cara Isso é louco Tô gostando de ver, ó Assim, assim vai Assim é legal pra jogar, velho Muito bom Muito bom mesmo Quando o Zito pega assim direitinho, velho É muito gostoso de jogar Muito gostoso de jogar mesmo, cara Vamos que vamos Vamos que vamos Se vocês querem gameplay como essa também aí Colaborando no feedback do canal, ok? Deixando um like aí E o seu comentário É muito importante, cara Calma Opa HSzinho O seu comentário é muito importante também, Groselé Então comenta aí O que você quer que eu melhore aí no canal O que você quer que eu traga E tamo junto Tamo junto sempre, cara Vou tacar a granadinha lá, ó Pá Pegar o carinha ali Quase que eu morri na Clemore Pegou o HS lá Pegou o HS daqui Cadê o cara aqui? Cadê? Você é louco, Tonelada? Você é louco, cara? Sai Sai, desgraça Sai, desgraça Fala, galera Beleza? Galera É o seguinte Eu tô muito feliz, cara Muito feliz pelo feedback do canal É... Que pena que eu não tô trazendo muitos vídeos Mas só o feedback me anima, cara De vocês dando like e comentário, beleza? Então eu vou mandar os abraços novamente Que eu nunca mais tinha mandado abraço pra galera Então vamos lá Marlos Zueiro Que é... Que tava no jogo Pediu pra me dar um abraço pra ele O Marcelo Leite Que sempre acompanha A Anne A Ness Que também sempre acompanha o canal E tá show de bola Essas duas mulheres aí Show E pra o tio Hunter Que tá fazendo um belo trabalho Trazendo muita informação Para o Allface, beleza? O canal dele tá na descrição do vídeo Então eu vou olhar Se inscreve lá E tamo junto, hein, gurizada Gurizada Não se esquece de deixar teu like Eu tô só lembrando a vocês Que vocês esquecem de deixar o like Então é muito importante Deixar teu like E compartilha Quem sabe que você Não pode ser Não pode estar aqui Nos abraços do Tony Team, beleza? Tamo junto Fui Caramba, no beijo geral Mas consegui já matar E eliminar meus inimigos Tá ligado? Sai, caralho Ó o Ness Que operando aqui, ó Opa Que é isso, velho Pega leve Pega leve Com o Tonelada Team Tonelada Team Não tá tão experiente assim Mas tá querendo jogar Que é uma beleza Que o Zito tá contando, cara O Zito tá contando aqui na cabeça Tá legalzinho, ó Tá legalzinho de jogar Então show de bola Calma Calma Caralho, velho Que rasteiro O DIN nesse cara, velho Que rasteiro O DIN nesse cara Muito bom, hein Calma, não fuja Sempre tem um cara Campeando ali E outro ali Sempre lá, né, velho Beleza, cobre já Dá um HS aqui, ó Tá pulo dando HS Num cara Nossa Senhora Pulo da morte Eu não escutei os passos deles Porque eu tô silencioso, né Então tudo bem Mas o que vale é Ter matado ele Mas tudo bem Vamos lá Primeirão aqui Não, morre não Tem nada Puta que pariu Porra Tô sem life já, velho Como eu tô full GP Sem capacete Então também eu tô Sem life, né, velho Então Tive que jogar devagarzinho Pra não morrer De coxa, velho Beleza O cara lá, ó Nossa Nossa Acaba de estar camperando aqui, velho É a Nessa Vamos postar conta Tudo isso aqui É louco, Nessa Isso é louco, velho Webcam por que hoje, gurizada? Porque eu não tô com muita Muita paciência, tá ligado De gravar com webcam, beleza Espero que vocês me compreendam Ok Na próxima eu gravo Sem Sem prova, beleza Mas hoje não Ele tá nervoso, hein Esse cara tá nervoso Esse cara tá nervoso Ele não quer sair dali não Ô safadinho Ó o cara aqui, ó Ah, mano Eu ia pegar ele Mas eu não consegui A bota silenciosa Ela faz barulho, cara Mas quando você tá Com o headset baixo Você não escuta nada Tá ligado? Então Ainda tá servindo Basicamente Basicamente Vamos aqui Porra, tonelada Errei todos os TDAK-103 Mas eu consegui Matar o cara De pistola Mano Cê é louco Nunca dá as coxas Ó Nunca dá as coxas Pro inimigo O cara tá vindo aqui Ó Opa O resto próprio Até já li o cara Mas tudo bem Eu vi o cara Nascer ali Atrás de mim Tá vindo aqui Bora Aparece Escuta os meus passos Escuta O safado Escuta os meus passos Mas acaba morrendo Morre desgraçado Porra Não escutei os passos Dele Tá ligado? Como eu disse Como o meu headset Ele tá baixo Então Não Tem como escutar Os passos Dele Tô sem life Tô fudidão Tá ligado? Porque eu tô sem capacete Opa Tem cara atrás Mas tá bem Ó O cara tá quase Me pegando aí Nos pontos Mas ainda Eu tô em primeirão Eu vou tentar Fazer uma vantagem Aqui nos pontos Beleza? Vou tentar Agora eu consegui Double kill Rasteirando Double kill Do caralho Puta que pariu O cara Deu dar uma rasteira E conseguiu Conseguiu geral Mas tudo bem Mérito dele Mérito dele Meu Deus Cara Minha terrestre Eu tenho um ódio disso Mas É Do cara Deixa o cara usar Deixa o cara ser feliz E se fudendo A minha terrestre aqui Que não prestou Pega a HS Porra Morre não Mata não Caralho Já entendeu Já entendeu Velho Não me mata Eu já tenho entendido Eu ia até fugir De tu Tá ligado Só que não Falta Clemore aqui Que bandidos Os caras Estão usando Clemore demais Está usando Clemore demais Na minha gameplay Não gosta Tá Porra Olha o cara De shot que o cara Me deu Aí sim Entendi Não mata assim Não Ah mano Puta que Esse cara tem 4 e ping Tem não Tem 3 Mas porra Eita Porra Sorte Em mim Ah O cara Me pegou de coxa Porque está Caçando Mas tamo junto Gurizada Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não foi um vídeo Tanto de skill Tanto de De tantas coisas assim Só foi mesmo Para trazer esse vídeo Para você Entreterimento Que está faltando No canal Beleza Estou empolgado Sim E tamo junto Gurizada Fica com Deus E quem ateu Fica bem Até mais Até o próximo vídeo O jeito contou Direitinho Show de bola Valeu galera Fui E aí Tocando de Tocando de Vamos lá.